Música Só pegar um? Não tá bom. Música Qual foi o maior benefício que o intercâmbio trouxe para a sua vida? As pessoas importantes que eu conheci lá, que ficaram na minha vida. O benefício foi ter conseguido enxergar o mundo com outros olhos, não só dentro da bolha que eu estava acostumado a viver aqui. Do que você tem mais saudade do intercâmbio? Bom, eu tenho muita saudade das pessoas que eu convivia junto, que graças a Deus ainda mantém o contato com a maioria. Da rotina, do estilo de vida, é totalmente diferente do que eu vivo aqui no Brasil. Tem tanta coisa que é muito difícil escolher só uma, mas eu realmente sinto muita saudade de tudo que aconteceu e de tudo que a gente viveu. Qual foi o maior aprendizado que você trouxe do seu período de intercâmbio? Eu acho que eu aprendi a ver que as coisas nem sempre são boas e que a gente sempre tem que resolver as coisas ir atrás. Hoje eu consigo cuidar muito melhor do meu dinheiro, consigo cuidar muito melhor de mim mesmo, fazer as coisas sozinho, ir atrás das coisas que eu preciso. Como ficou a sua fluência em inglês? Estar dentro do país, da nacionalidade, que só fala aquele idioma e você tem uma imersão grande, como é um high school, você fica muito mais confiante para falar inglês, você se sente muito mais à vontade para falar. Convive com a sua família, você convive com seus amigos e todo mundo falando inglês. E aí chega uma hora que você está começando a sonhar em inglês, sabe? É muito doido. Se você pudesse dar um conselho para quem está pensando em fazer high school, qual seria? Eu diria que não tem nem o que pensar, vai com certeza. É uma experiência única, maravilhosa. Meu, eu juro para você, se for ruim, você me manda uma mensagem depois, porque vai ser demais, sério. Foi uma experiência incrível e eu acho que qualquer pessoa que tem a chance, a oportunidade de fazer deveria.